Ó Cristo, pão da vida, Desci do lado o céu, O pão de nossas almas, Eu, Pai de amor, nos deu, Em Ti nos alegramos, Provando mesmo aqui, Do alento e da bondade, Que achamos sempre em Ti, Da eterna e santa vida, Da qual Tu és o autor, Sustento e fortaleza, És Tu também, Senhor, Sem Ti não nos assistem, Nem forças, nem poder, De Ti nosso alimento, Queremos nós viver, Ó Cristo, pão da vida, A Ti louvamos nós, E ao Pai também erguemos, A nossa alegre voz, Agradecemos sempre, O amor que aqui nos deu, Sustento verdadeiro, No Santo Pão do Céu, Amém